A paz de Jesus e o amor de Maria Resfa foi citada rapidamente no livro de 2 Samuel e se meditarmos o que ela fez por seus filhos conseguiremos imaginar a dor e a devoção que essa mãe teve para com seus filhos mesmo após a morte deles por causa dos pecados de Saul seus dois filhos com Resfa e cinco dos seus netos com outra mulher foram mortos a passagem que relata esse fato é um pouco longa e talvez de difícil entendimento por isso espero que você pegue sua bíblia e acompanhe comigo e se possível volte novamente o vídeo para poder entender tudo o que a história quer nos dizer abra sua bíblia em 2 Samuel capítulo 21 do 1 ao 14 houve no tempo de Davi uma fome que durou três anos seguidos Davi consultou o Senhor e este respondeu-lhe há sangue sobre Saul e sobre sua família porque matou os gabaonitas o rei chamou então os gabaonitas e falou com eles ora os gabaonitas não eram filhos de Israel mas os restos dos amorreus as quais os israelitas se tinham ligado com juramento entretanto Saul procurava eliminá-los em seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá Davi disse pois aos gabaonitas que devo fazer por vós e que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor os gabaonitas responderam não é questão de prata e ouro a nossa questão com Saul e sua família e não pretendemos matar ninguém em Israel farei o que disseres disse Davi eles responderam ao rei do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos para apagar-nos da terra de Israel sejam nos entregues sete dos seus filhos para os enforcarmos diante do Senhor em Gabaon na montanha do Senhor bem disse Davi e eu os entregarei o rei poupou Mif e Bozete filho de Jônatas e neto de Saul por causa do juramento trocado entre ele e Jônatas filho de Saul escolheu pois os dois filhos que restam a filha de Aiás dera a Saul Harmonia e Mif e Bozete e os cinco filhos que Merob filha de Saul dera a Adriel filho de Berzelay e de Meola entregou-os aos gabaonitas que os enforcaram na montanha diante do Senhor pereceram todos os sete juntos nos primeiros dias da colheita da cevada resta porém filha de Aiás tomando um saco estendeu-se sobre ele em cima de uma rocha e ali esteve desde o princípio da colheita da cevada até o dia em que caiu sobre eles a chuva do céu e ela não deixou que os pássaros do céu pousassem sobre os corpos durante o dia nem que as feras selvagens os tocassem durante a noite Davi avisado do que tinha feito Réspa filha de Aiás concubina de Saul foi e tomou os ossos de Saul e de Jônatas seu filho com os habitantes de Jabes em Galaade esses os tinham tirado furtivamente da praça de Bet-san onde os filisteus os haviam pendurado no dia em que bateram Saul em Jeoboé trouxe pois de lá os ossos de Saul e de seu filho Jônatas e mandou também recolher os ossos dos que tinham sido enforcados e os ossos de Saul e de seu filho Jônatas assim como os dos supliciados foram enterrados em Sela na terra de Benjamim no sepulcro de Cis pai de Saul fizeram assim tudo o que tinha ordenado o rei e Deus se compadeceu da terra como lemos no versículo 10 Réspa permaneceu ali mesmo sem poder salvar a vida dos seus filhos ela decidiu que eles não receberiam mais nenhuma desonra após a morte por cinco dolorosos meses Réspa cuidou dos corpos dos seus filhos sendo dia ou sendo noite passando frio ou calor ela defendeu esses corpos e não os deixou à mercê dos pássaros e animais selvagens fica até difícil de nossa mente limitada imaginar como essa mãe conseguiu lutar contra o cansaço e mesmo desolada com tamanha dor do luto como ela se manteve ali firme e forte decidida a cuidar dos corpos dos seus filhos não conseguimos entender o tamanho da devoção dessa mãe mas creio que ela nos ensina o quanto devemos ser fiéis àquilo que vivenciamos com Deus lemos que o rei Davi depois que soube o que Réspa fez a esses corpos se compadeceu e não deixou que eles fossem sepultados de qualquer maneira ele mandou buscar os ossos de saúde de seu filho Jônatas bem como o desses rapazes que foram enforcados e foram enterrados em cela de forma digna e no fim a palavra nos garante que Deus se compadeceu da terra ou seja podemos imaginar como Deus age conosco a cada vez que somos fiéis a ele e aos propósitos dele em nossas vidas a fidelidade gera sem dúvidas muitos milagres é tentador deixarmos de seguir a Cristo quando as nossas batalhas na vida se tornam duras demais mais tentador ainda é quando nossos sonhos parecem ter morrido ou quando enfrentamos uma situação desesperadora nesses momentos o inimigo de Deus se aproveita para nos tentar tentar desistirmos de tudo porém Réspa mostrou-se com uma devoção como poucos e permaneceu ali firme e forte lutando pelo direito de enterrar com dignidade os seus filhos e conforme a palavra de Mateus nos garante ela bateu a porta e foi aberta pediu e lhe foi concedido a devoção de Réspa tocou o coração do rei Davi e a nossa devoção cedo ou tarde mas no tempo certo irá tocar o coração grandioso e amoroso do nosso Deus quero que ao fim desse vídeo você medite em Mateus capítulo 7 do 7 ao 8 e tome posse dessa palavra em sua vida pedi e se vos dará buscai e achareis batei e vos será aberto porque todo aquele que pede e recebe quem busca acha a quem bate se abrirá agora reza comigo essa oração que o teu amor vença em mim Senhor eu que nada sou, nada tenho mas quero tudo em ti e contigo marca aqui nos comentários as pessoas que você deseja evangelizar e as pessoas que você sabe que estão com a fé bem fraquinha que você seja caminho de luz para essa pessoa que essa pessoa se reerga ao ouvir esse vídeo porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e ela com certeza pode salvar vidas então seja você o portador dessa boa nova na vida dos seus amigos e amigas e até amanhã se papai de céu nos permitir e até amanhã e até amanhã e até amanhã e até amanhã